Boa tarde a todos, nós estamos reunindo... Boa tarde. Boa tarde, Iracy, boa tarde, professor Iracy, professor Max, boa tarde, Natália. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. E nós estamos aqui para mais uma apresentação de TCC do curso de Letras, Português e Suas Literaturas. O curso de Letras do Campus 3 da Universidade Estadual de Alagoas, que fica no Campus 3 em Palmeira dos Indos. Hoje nós teremos a apresentação do trabalho de Natália Luksekiewicz da Silva. É difícil o nome dela, viu? Intitulado Gênero Crônica na Sala de Aula. Intervenções a partir de uma sequência didática. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a professora doutora Iracy Nobre da Silva, minha amiga de longa data, que sempre tem contribuído com os nossos trabalhos, com o trabalho dos nossos orientandos. Agradecer ao professor Max da Silva Rocha, que também é nosso amigo de longa data e também tem contribuído para o aprimoramento dos nossos trabalhos de conclusão de curso. E agradecer a presença da Natália, que está aí super nervosa, mas vai apresentar o trabalho hoje com fé em Deus. Natália, você tem 20 minutos para a sua apresentação de trabalho, no máximo 25. E após a sua apresentação de trabalho, nós teremos as considerações da professora doutora Iracy e do professor mestre Max. E após essas considerações, que são para o aprimoramento do trabalho, nós vamos nos retirar para uma sala à parte, para discutir o trabalho e confabular a nossa nota. Então, e depois a gente retorna para a leitura da ata e os seus agradecimentos. Então, nós podemos começar. Você coloca os seus slides na tela. Ok. Quando tiver ok, você pode começar a sua apresentação e eu começo a marcar o tempo. Vocês estão vendo? Sim. Pronto. Posso começar, professora? Pode sim. São 14 horas e 3 minutos. Então, boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube do GAUNEAL. Olá, meu nome é Natália. Eu sou graduanda do curso de Letras Português pela Universidade Estadual de Alagoas, Campus 3 Palmeiras dos Índios. E o meu trabalho é intitulado Gênero Crônica na Sala de Aula e Intervenções a Partir de uma Sequência Didática, que foi realizado com orientação da professora Maria Margarete de Paiva. Então, a localização do meu trabalho. Ele se deu a partir da participação, como aluna bolsista, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, no subprojeto Leitura de Gêneros Textuais para o Aperfeiçoamento da Oralidade e Escrita no Ensino de Língua Portuguesa, que ocorreu entre os anos de 2019 e 2020. Ele está inserido na teoria da linguística textual, com foco na leitura, escrita, oralidade e análise linguística de um gênero textual específico, que foi o gênero escolhido para o trabalho em sala de aula, no caso, a crônica. Os meus objetivos com essa pesquisa foi, primeiramente, trabalhar o gênero crônica com foco na leitura, escrita, oralidade, em aulas de língua portuguesa, a fim de contribuir com o desenvolvimento da criticidade de alunos do nono ano em relação aos fatos do cotidiano, que é justamente o intuito do gênero crônica. Como segundo quesito, seria aprimorar o hábito de leitura e escrita dos alunos a partir de características estruturais, linguísticas e estilísticas desse gênero que nós propomos. E, por último, diagnosticar as principais dificuldades dos alunos em suas produções escritas e intervir para uma melhoria, aproximando-as à norma culta da língua, que é exigida nos mais diversos contextos sociais. Aqui eu trago algumas perguntas norteadoras, que tentaremos responder ao longo dessa pesquisa. A primeira é qual a importância do trabalho com os gêneros textuais, mais especificamente a crônica, para o ensino de língua portuguesa. A segunda é como a sequência didática contribui com a leitura, a escrita e a oralidade em sala de aula. E a terceira seria em que medida o estudo da crônica proporciona a criticidade dos alunos. Então, com isso, nós nos embasamos em alguns documentos oficiais que regem a educação nacional no Brasil, no quesito de língua portuguesa, como os parâmetros curriculares nacionais, o PDE e a BNCC. Trouxemos um pouco da fala de Marcus, que em três obras, sobre o surgimento, a conceituação e a classificação dos gêneros, o modelo de operações textuais discursivas e o ensino de gêneros textuais. Trouxemos um pouco também de Bavast Reif, Baquitim Bezerra, em relação aos gêneros textuais e comunicação. Dos Noverraes de Chinel-Li, que oferece um modelo de sequência didática que foi utilizado como metodologia dessa pesquisa. Sá, Arigúce e Cândido, sobre o gênero crônica, entre outros postulados teóricos desses diversos tópicos que eu abordei aqui. Então, aqui está a exposição do meu sumário, que é como o meu trabalho escrito está estruturado. E eu parto, assim, para o primeiro capítulo, que é intitulado O Ensino e Aprendizagem de Língua Portuguesa no Contexto Escolar. Então, nós fizemos um levantamento, assim, de como era o ensino de língua portuguesa, antes do advento dos gêneros textuais estarem em alta, e como está sendo depois desse advento. Então, nós tínhamos um ensino de gramática que era pautado na repetição e memorização, que, a curto ou a longo prazo, fazia com que os alunos esquecessem daquilo, porque não era um conhecimento aprendido, não era uma aprendizagem significativa, mas sim algo decorado. Inclusive, Bezerra destaca que ensinar português era levar ao conhecimento dos alunos as regras gramaticais de funcionamento da variedade linguística de prestígio. Então, não existia espaço para as variedades regionais, era o foco na gramática normativa. Então, a partir dos primeiros estudos da linguística textual, nós vemos que o ensino de gramática, por meio dessas frases recortadas de clássicos, acabaram ficando em segundo plano, e o foco passou a ser o texto. Inclusive, Cor, ressalta que o texto pode ser concebido com resultado parcial de nossa atividade comunicativa, e que são postos em ações, em situações concretas de interação social. Então, será essa interação que determinará os sentidos do texto. Nessa primeira sessão do primeiro capítulo, eu trago a discussão entre oralidade e a escrita, um exercício para o letramento, fazendo a seguinte provocação. A fala é o lugar da desordem e a escrita da ordem perfeita? Então, quem nos responde isso é Marcus, que em 2007, que fala que oralidade e escrita são práticas e uso da língua com características próprias, mas não são dicotômicas. Então, desse modo, nem a escrita representa a fala, e tanto uma como a outra podem apresentar momentos de informalidade e de informalidade. Sendo assim, todos os sujeitos, eles utilizam-se de gêneros textuais para se comunicar. Então, não é possível haver comunicação sem o uso desses gêneros. Na segunda sessão, eu faço um levantamento de como os documentos oficiais, eles regem o ensino de língua portuguesa. Trago um pouquinho dos PCNs, que mostram que todo o texto se organiza dentro de determinado gênero, em função das intenções comunicativas. E aí, também remeto à provocação de Bezerra, em 2017, que fala que os gêneros textuais, eles já eram estudados antes da publicação dos parâmetros curriculares nacionais. No entanto, foi a partir dessa publicação que houve esse boom em relação aos gêneros com o processo de ensino. O PDE também, que vem destacar aqui, tanto os textos escritos de uso mais familiar, quanto os textos de domínio público, eles são objetos de estudo sistemático na escola. Então, ressalta a importância dos gêneros textuais nessa perspectiva. No meu segundo capítulo, eu mostro um pouco dos gêneros textuais em ensino, direcionando a minha fala para a Marcus, que é em 2008, que conceitua os gêneros como textos materializados em situações comunicativas recorrentes. Então, eles são os textos que encontramos em nossa vida diária. Seja um outdoor, um panfleto de supermercado, uma mensagem no WhatsApp, uma bula de remédio. Então, tudo isso se configura em gêneros textuais. Então, tomando como base o que Costa e Marinelli nos dizem, todo texto tem uma finalidade comunicativa. Nós não produzimos um texto, seja oral ou escrito, apenas por produzir. Nós queremos comunicar algo a alguém. Então, tem essa finalidade. E em sala de aula, os professores e alunos, eles relacionam a cultura, as práticas sociais. Por isso, justifica-se o ensino de gêneros textuais, porque eles fazem parte dessa prática. Então, eu trago aqui a primeira sessão do segundo capítulo, que é sobre a leitura e escrita de gêneros textuais na sala de aula. Então, Cagliari nos mostra que ler pode ser tanto uma prática complexa, como uma prática prazerosa. Vai depender do posicionamento do leitor, dos objetivos que ele tem com aquela leitura, da forma que ele encara o que é o ato de ler. Krug também nos mostra que a leitura é responsável por contribuir de forma significativa a formação do indivíduo. Então, na sociedade contemporânea, o indivíduo que não tem acesso à leitura, ele está perdendo muita coisa, muita informação. E Madik nos diz que a escrita existe na escola porque ela existe fora dela. Não é apenas uma prática curricular, uma prática de aprendizagem. A leitura está em todos os lugares. E a escrita também. Bakhtin reforça e contempla a ideia de que não é possível existir comunicação sem os gêneros. Essa conclusão me remete muito à fala de Bakhtin quando ele diz que se esses gêneros não existissem, se nós não os dominássemos, não existiria comunicação possível, porque todos os dias nós tentaríamos construir novos gêneros para poder haver essa comunicação. Nessa segunda sessão, eu mostro um pouco da sequência didática, o que é uma sequência didática, né? Que é apontado como um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero textual, oral ou escrito. Aí eu abordo aqui o modelo proposto por Dózio, Novoi Reich e Neoli, que é composto por algumas partes, né? A apresentação da situação, que é esse primeiro momento de contato do aluno com o gênero, a produção inicial, que é o momento em que o aluno escreve o seu primeiro texto, a sua primeira produção, os módulos que serão trabalhados em cima dessas dificuldades, desses problemas encontrados nesse primeiro texto, e a produção final, que é justamente a refacção do primeiro texto, tomando como base tudo o que foi trabalhado durante os módulos. Então, o objetivo central da sequência didática seria associar a compreensão, a produção textual e o ensino de gramática em apenas um planejamento. Aqui eu parto para o capítulo 3, que é a minha abordagem sobre o gênero crônica, o meu estudo, nesse campo que eu fui realizar a sequência didática do Pebino. Então, eu trago o significado, de acordo com a etimologia de crônica, que vem do grego, crônus, e remete à questão do tempo. Então, seria narrativas que relatam acontecimentos de forma cronológica. Sá diz que a crônica possui o dialogismo que equilibra o coloquial e o literário. Então, ele enfatiza essa questão da crônica ser um gênero híbrido, iniciando no jornalismo, ganhando espaço literário, a partir de Rubem Braga. E aí, a crônica contemporânea já vem contemplar outras características, como, por exemplo, o humor, com o Fernando Veríssimo. A Rigucci também traz algumas características, algumas considerações, mostrando que a crônica é despretensiosa, próxima da conversa da vida de todo dia, e que a crônica tem sido companheira quase que diária do leitor brasileiro. Então, mostra que a crônica é tipicamente brasileira, iniciando aí com a chegada dos portugueses no Brasil, com a carta de Perovar de Caminha, porém, no momento, é uma essência histórica, e não com a essência que nós conhecemos hoje, que foi fruto das adaptações realizadas por diversos autores da nossa literatura. Então, a crônica, ela tem a capacidade de nos fazer enxergar coisas belas e grandiosas em pequenos detalhes de cotidiano, que costumam passar despercebidos. Então, o objetivo da crônica, o foco da crônica, é justamente esses acontecimentos banais que acontecem na nossa vida diária, e que muitas vezes não paramos para refletir sobre eles. Cândido também indica que é importante insistir no papel da simplicidade, brevidade e graça próprias da crônica. Inclusive, esse autor ressalta muito a importância de inserir o gênero crônica como instrumento de ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Eu trago aí no meu trabalho de conclusão de curso, um pouco da fala de Cândido, sobre a inserção desse gênero no ensino. Como é importante trazer gêneros que trabalhem com assuntos corriqueiros, com vivências que os alunos têm, ou até mesmo com histórias fictícias que eles queiram criar. Nessa primeira sessão do capítulo 3, eu mostro a metodologia do trabalho, que se deu a partir de uma pesquisa de campo, na escola parceira do PIBID, com uma abordagem qualitativa. A coleta de dados, ela se deu a partir da sequência didática, como eu mencionei, porém com algumas adaptações, que eu vou mostrar a seguir. E o corpus é constituído por oito crônicas, sendo quatro produções escritas iniciais e quatro produções escritas finais, dos mesmos alunos. Só que para esse momento, eu trouxe apenas uma amostra em sua versão inicial e em sua versão final. Para análise dos problemas, quanto gramática e problemas lexicais, eu trouxe o diagrama das nove operações de retextualização de Marcursk, 2007, com foco na sexta operação, que foi a que teve mais recorrência nos textos. E tem o objetivo de reconstruir as estruturas truncadas, os problemas de concordâncias, as necessidades de reorganização sintática e encadeamentos. E para a leitura e compreensão textual, nós fizemos todas as atividades pautadas nos descritores do nono ano do ensino fundamental, conforme aponta o documento do PDE em 2011. Aqui eu trago o modelo adaptado de Dóis, Nova Erraste e Neoli. Vejamos que eu retiro a produção inicial, que era anterior ao módulo 1, para depois do módulo 3, de acordo com as necessidades observadas na turma, que possuíam muitas dificuldades em conhecimento, em saber do que se tratava o gênero, porque quando a gente fala fatos cotidianos, parece ser uma coisa simples, mas muitas vezes os alunos não conseguiam atingir os objetivos que eram traçados. E como também estavam trabalhando com foco na Olimpíada de Língua Portuguesa, nós observamos essa realidade e fizemos essa adaptação na sequência. Então, a sequência foi composta pela apresentação da situação, que foi por meio de uma sessão de vídeo, com o filme Quem Você Quer Ser. O módulo 2, houve a distribuição da cópia do texto A Verdade, de Luiz Fernando Berismo. Os alunos fizeram a leitura e a discussão, tudo isso de forma oral. Fizemos no módulo 2 uma atividade em equipe, em que cada grupo recebeu a cópia de uma crônica. Houve a leitura realizada por cada grupo, a socialização e, no final, nós confeccionamos alguns cartazes para expor na sala de aula, para que os alunos pudessem ficar relembrando constantemente as características do gênero. No módulo 3, nós discutimos sobre as características das cidades onde os alunos moram, porque nem todos eram de Palmeiras dos Índios, alguns eram de cidades vizinhas. E nós lançamos o tema para a produção inicial, que foi o lugar onde eu vivo. Eles escreveram a primeira produção e aí a gente partiu para o módulo 4, que foi a correção dos textos, levando em consideração diversos aspectos em relação ao gênero narrativo, como enredo, tempo, espaço, narrador e personagens, estrutura do gênero crônica, a coerência e a coesão, a sequenciação do texto, a criatividade do título, o uso de figuras de linguagens, que são comuns ao gênero trabalhado, e os elementos gramaticais e ortográficos, que também são muito importantes, principalmente nessa transição do ensino fundamental para o ensino médio. Então, nós propomos, dessa forma, a produção final, após toda essa revisão desses aspectos, em que houve a reescrita e muitos alunos precisaram fazer uma retextualização maior, tentando atender os objetivos e a partir do que eles visualizaram que estavam com inconsistências em sua escrita. Para finalizar esse processo, nós realizamos uma exposição com painéis em que as crônicas produzidas dos alunos foram expostas com a imagem das atividades em um dia que houve a exposição de trabalhos exitosos na escola. Nós montamos uma mesa redonda com esses alunos para que eles pudessem ler os textos e falar sobre as experiências que tiveram em nossas aulas e a premiação com adaptações de clássicos da literatura brasileira em formato de quadrinhos. Nesse segundo momento, eu trago a análise dos dados. A primeira produção tem um enredo que gira em torno de alguém que não é bem especificado pelo autor ou quem seja, que é convidado pelo amigo para ir à casa dele. Então, lá chegando, percebeu que o amigo possuía muitos animais, embora o pai não gostasse. E o amigo, que é caracterizado como um menino, contou que tinha um cavalo que ele vendeu, pois seu pai reclamava muito porque o cavalo comia demais. Então, é justamente esse o enredo da narrativa. Aqui é a primeira amostra, como o aluno fez em primeiro momento a crônica. E eu trago a exposição de outros elementos, como o narrador, que é colocado em primeira pessoa. e podemos observar isso a partir das formas verbais, como cheguei, da presença de pronomes pessoais como eu e possessivos meus. Então, sempre remetendo assim. Aos personagens, né, que não possuem nome nem profundidade psicológica, como é comumente utilizado nas crônicas, em um menino, eu, o pai e os animais. E o tempo na narrativa, que seguiu esse tempo cronológico, sem lápis de memória, e ocorre no passado, pois os verbos estão no pretérito perfeito e imperfeito, do modo indicativo, como nas formas chamou e gostava. O espaço da narrativa, ele não é bem definido, mas nós podemos identificar através do texto que ocorreu na casa do amigo do narrador personagem, como vemos na passagem. Estava passando na rua e um amigo me chamou para ir à casa dele. Quando eu cheguei, é em reticências. Então, significa que foi nesse ambiente que ocorreu a narrativa. sobre as figuras de linguagem, o aluno não conseguiu utilizar nenhuma figura de linguagem em sua primeira produção. O texto teve muitos déficits em relação a isso. E nós consideramos que ele apresentou uma ideia consistente para a construção do texto, a do menino que gostava de animais. Mas ele não conseguiu desenvolver, porque nós não observamos uma linearidade nas ações. O menino quis comprar outro cavalo que custava 200 reais, como ele só conseguiu a metade do dinheiro, ele comprou um frango. Então, não teve essa linearidade. Aqui eu trago a segunda amostra, que foi a reescrita do texto, a segunda escrita realizada depois do processo dos módulos, das correções. E percebemos que o erro dele foi mudado significativamente. A narrativa passa a girar em torno de um garoto, que é o narrador-personagem, que foi convidado pelo amigo para ir à casa dele. No caminho, os dois avistaram a casa de um menino, que é nomeado como o Miguel, que gostava muito de animais, embora o pai não gostasse. Ao passarem em frente, o pai de Miguel grita para o filho tirar os animais daquele local, porque lá estava aparecendo o zoológico. Então, os meninos que iam passando na rua entenderam que o pai de Miguel iria abrir um zoológico naquele lugar, começaram a espalhar notícias para todos da cidade, juntar dinheiro para pagar o ingresso, e aí deu todo o conflito da crônica. Nós observamos que o informante manteve a escolha do narrador-personagem, houve a manutenção dos dois personagens que eram presentes na primeira narrativa, que é o narrador-personagem e um amigo dele, porém, houve a inserção de Miguel, o pai de Miguel, a mulher gorda e outras pessoas na narrativa. O tempo manteve-se cronológico, de forma cronológica, e ocorre no passado, e os espaços são movediços, ora a rua, ora a casa de Miguel, ora a feira. E sobre as figuras de linguagem, o aluno conseguiu inserir a metáfora, a partir do título zoológico, pois apesar do zoológico ser fruto da imaginação deles, existiam pistas no texto que direcionavam o olhar para que se tratasse de um zoológico. A hipérbole, como em uma mulher gorda e suja, para justificar a associação com uma porca, começaram a gritar óleo, sangue, sangue, relacionado aos tomates esmagados, e enxamos bombeiros como se houvesse um incêndio, então tudo isso estabelece-se como exagero. E a ironia por comparar uma casa que tem muitos animais é um zoológico, então ele ironiza essa situação. O informante, nessa forma, constituiu um enredo interligando uma série de acontecimentos que atenderam às expectativas em relação às características desse gênero, como foi proposto desde o início da sequência. Como resultados e discussões, nós observamos que a maior dificuldade dos alunos foi introduzir as figuras de linguagem no texto. Ora, eles chegavam a introduzir alguns elementos como o termo de ligação I, porém, esse termo, ele não era caracterizado como polissíndeto, mas sim como a redundância, né, pelo uso constante, sem desempenhar a função significativa no processo de compreensão do texto. A melhoria da leitura, oralidade e escrita demanda um trabalho processual de formação de conhecimentos, então não é apenas a partir de uma sequencialidade que o aluno vai estar 100% preparado para produzir os seus textos e para escrever de forma coerente, existe um trabalho a longo prazo, né, que é preciso. Os textos que compõem esse corpo, eles conseguirem sua versão final atingir as expectativas que nós traçamos desde o início da sequência e os alunos apresentarem na primeira produção também alguns casos na segunda, né, porque eles precisaram fazer grandes modificações a alguns alunos, precisaram refazer o texto praticamente todo, então, alguns problemas persistiram, esses problemas, eles foram de ordem gramatical, como concordância verbal, concordância nominal, apocupido, erros, verbos definitivos e uso indevido do pronome oblicumim e a questão do mais, versus o mais, que é muito comum, né, esse problema, que todos, de certa forma, foram amenizados na reescrita, mas não totalmente solucionados. Então, como considerações finais, eu retorno às perguntas norteadoras do início da pesquisa, né, qual a importância do trabalho com os gêneros textuais, mais especificamente a crônica para o ensino em língua portuguesa, como a sequência didática contribui com a leitura, a escrita e a oralidade em sala de aula, e em que medida o estudo da crônica proporciona criticidade aos alunos. Então, para respondê-las, destacamos que o trabalho com gênero crônica nas aulas de língua portuguesa, organizado segundo o modelo de sequência didática proposto por Dodd-Nove-Reich-Neoli, favoreceu para o processo de ensino e aprendizagem de leitura, oralidade, escrita e produção textual dos alunos, pois esses resultados revelam que a maioria dos alunos conseguiu produzir textos contendo os elementos da narrativa. Entretanto, no primeiro momento, não inseriu as figuras de linguagem, a exemplo da ironia e da hipérbole. Com a reescrita do texto, esses elementos foram contemplados com mais propriedade. Então, o estudo do gênero crônico proporcionou que os alunos observassem elementos banais do dia a dia que costumeiramente não são observados, contribuindo para o olhar mais crítico e atento aos eventos costumeiros, aos eventos do dia a dia. Então, por fim, nós consideramos que os resultados alcançados na pesquisa foram, sim, satisfatórios. Aqui são algumas referências que foram utilizadas para essa exposição e muito obrigada a atenção de todos, a participação e estou aberta às discussões. Obrigada, Natália. Deixa eu aumentar o volume. Obrigada, Natália, pela apresentação do trabalho. E agora eu vou convidar a professora doutora Iracy Nobre da Silva para fazer as considerações sobre o trabalho da Natália. Só lembrando aos participantes, nós temos aqui 28 pessoas assistindo, que, na verdade, no curso de letras nós não temos defesa, nós temos uma apresentação e os professores pecem considerações para a melhoria do trabalho. Então, já agradeço a professora Iracy sempre contribuindo com o curso de letras, com os nossos trabalhos, é um prazer imenso sempre tê-la na nossa banca. A palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. A princípio, eu gostaria de saber quantos minutos eu tenho para me apontar. 20 a 25 minutos. É. Certo. Ok. Então, inicialmente, eu começo a minha fala, a minha apreciação, cumprimentando a banca, a professora Margarete, o professor Max, lembrando que o professor Max, do meu ponto de vista, representa o compromisso da UNEAL para com a sociedade, porque nosso trabalho tem o foco na sociatura, na formação de professor, além disso, nós hoje também pensamos em estudos mais avançados, não seria diferente a nossa universidade das outras, e Max representa, nesse momento, esses dois pontos, considero. Eu quero saudar a professora Margarete e a Natália, a orientanda, parabenizar a princípio pelo esforço, o empenho, não é simples, nesse período de pandemia, e a gente conseguir concretizar o trabalho dessa natureza. Então, a partir daí, a gente já considera uma vitória o poder passar por esse período tão difícil que o mundo inteiro passa e o Brasil sobretudo. Então, gostaria também de dizer que, para mim, é um orgulho ver o processo de crescimento de Natália, eu sempre faço menção que, no início do período, quando vocês entram na universidade, que são meus alunos de leitura e produção de texto, se a gente comparar as primeiras produções com um trabalho de conclusão de curso, nós vemos o quanto a universidade é importante, o quanto vocês crescem e o quanto isso, eu acho que imprime o nosso compromisso, né? Entendo, eu quero agradecer a Margarete e a Natália pelo convite e pela confiança em mim depositada em poder participar desse grande evento, assim considero. Fico muito grata em fazer parte também, porque engrandece a nossa, eu acho que eleva o nosso ego, alimenta as nossas esperanças, eu estava outro dia participando do evento e uma professora dizia assim, ser professor é ter esperança, e ser professor, formador de professor, eu acrescento que é redobrar as esperanças, né? e quando a gente vê o resultado de uma pesquisa desse porte, a gente sente esperança. Lembrando também que essa parceria com a União, nossos alunos, nossas escolas parceiras e o que vive, marca um novo momento da universidade, eu acho que é uma linha demarcatória entre a universidade, há uma linha demarcatória antes do que vive e pós que vive que Natália e Max fizeram par. Eu quero destacar que essa construção vem, é um processo lento, muitas vezes doloroso, desanimador às vezes, e que requer assim, muita força, muita coragem para a gente chegar lá, porque eu sempre digo para os meus alunos e eu fui testemunha e sempre sou, quando a gente abraça uma investida desse porte, parece que são as provações para ver se a gente tem resistência mesmo para chegar até lá e Natália conseguiu. Eu lembro que o professor Aldir, bem como outros dizem, mas eu não seria justo fazer não fazer mensal para o Saldir, ele considera esse momento como ritual de passagem. Então, essa conquista que não é tão simples, né, e eu quero também parabenizar as duas por essa realização. E enfatizo mais uma vez a importância do pedido nessa construção. Eu fiz umas anotações no decorrer da leitura, porém, o que eu vou colocar aqui, eu, no texto, no seu TCC, Natália, está já tudo assim comentado e as sugestões dentro dos balões. Algumas, alguns pontos, eu me ousei, eu tomei a liberdade de fazer uns ajustes simples, tipo uma vírgula, coisa desse tipo, que foram poucos. Então, a minha fala está estruturada em dois momentos. O primeiro, eu vou visitar o que eu anotei lá, quer dizer, eu sugiro, porque eu não vou poder fazer agora, ver o que está lá no TCC quando eu te entregar. E, nesse momento, eu vou apresentar minhas considerações a partir do parecer que eu fiz. Tenho certeza que vou me tornar redundante, porque, em alguns momentos, a escrita também me favoreceu essa redundância, né? Então, em relação aos elementos pré-textuais, precisa rever, isso aí, eu acho que é mais para mim, para a Margarete, para o curso de letras, a questão da licenciatura. é título ou não é título? E a gente padronizar, porque sempre vem essa questão à tona, e nós nunca definimos, mas isso aí é, acho que, mais direcionado para o nosso curso. E quero dizer também, Natália, que muita coisa que está em vermelho, eu corrigi. Outros, eu destaquei, considerando que podem ser deslocado para um outro ponto do texto, que também eu sugiro lá nos balões, lá nos comentários. Uma das coisas que eu acho interessante, tanto no resumo, quanto na introdução, é contextualizar. Então, quando você vai, contextualiza o seu estudo, o seu objeto, isso vai nos dar uma pista, sei lá, não sei se eu tenho a certeza, de que outros trabalhos voltados para o seu objeto estão à disposição e que o seu trabalho vai fazer parte daquele contexto e vai contribuir com aquelas pesquisas. E aí, nós chamamos isso de, a isso de o estado da arte, onde nós vamos citar, é importante citar pelo menos três autores nessa perspectiva. Se porventura não encontrar esses autores, é porque o seu trabalho tem uma relevância maior. E se encontrar um número grande, seu trabalho vai somar vozes àqueles pesquisadores aos quais você faz menção. Mas é interessante fazer isso. Outro ponto que eu destaquei, na sua apresentação, você deixa muito bem delimitado o seu objetivo. Só que no decorrer da introdução, há dois momentos, há mais dois momentos que sugerem o objetivo da sua pesquisa. Então, seria bom, eu também sugiro lá, que houvesse a fusão desses três momentos em um único, e aí o seu objetivo ficaria mais consistente. E também acrescento que nesse objetivo, como você referencia a questão da oralidade, da escrita, eu sugiro também lá, e você aceita, fica à vontade, que acrescente ali a questão da oralidade, principalmente no intuito de desenvolver a competência discursiva, para não parecer que o seu trabalho vai focar mais nos aspectos linguísticos ou literários da crônica, né? Então, é importante colocar essa questão da competência discursiva. Deixa um minuto de lá. Sim, como eu disse, para, como você cita aí, que houve um investimento muito grande na leitura e na escrita, então, o seu objetivo precisa estar, assim, melhor, eu vou dizer, reforçado nesse sentido. Deixa eu ver mais aqui. Sim, voltando ainda para o resumo, precisa olhar a quantidade de palavras, palavras-chave. Não, aí a partir daí, você vai equilibrar com o seu resumo em uma língua estrangeira que você colocou no caso inglês. Uma, duas coisas me dificultaram a leitura desse trabalho. Tem as suas grandiosidades, mas duas coisas dificultaram. A primeira, eu considerei a extensão do TCC. eu acho que a gente precisa não padronizar, mas ter pelo menos uma orientação de quantas páginas, mais ou menos, você vai escrever. Por quê? O seu TCC tem 70 e não sei quantas páginas que poderiam ser resolvidos em 30 ou 40 páginas. Digo isso porque no decorrer da leitura a gente se perde. O TCC está muito extenso e aí, não sei se por isso, tem assim muitas repetições que às vezes leva a gente, leva o leitor a quebrar, quebra a expectativa do leitor. Nós vamos pensando numa certa linearidade e de repente entra outro ponto que aí, como eu digo, eu disse, repito, quebra um pouco a expectativa do leitor com a sequência lógica do texto. E em aceitando isso, que é fazer, eu sugiro fazer alguns ajustes e nesses ajustes eu vejo também que é importante fazer a fusão em alguns pontos. Por exemplo, ir fazendo essa fusão, obviamente, você vai precisar rever também a questão do sumário. Por exemplo, tudo que você começa com a questão da leitura, da oralidade e tal, mas tudo que, isso é importante porque o seu trabalho é ligado para o ensino e que o ensino não pode deixar de partir, de sair, obviamente, mais, a minha sugestão, no decorrer do seu texto, você vai, a gente vai encontrando pontos que eu considero que estão, na minha visão de leitor, eu considero que estão um pouco deslocados. Então, interessante, tudo que você faz referência a letramento, oralidade, de que letramento é nada mais, nada menos da leitura e da escrita, mas letramento, oralidade, escrita, seria interessante colocar no mesmo campo, no mesmo bolso, para não subdividir, ainda que ele esteja lá, mas está muito diluído no corpo do texto, então, dificulta um pouquinho a nossa leitura. Em relação à introdução, a introdução precisa melhorar um pouco a estrutura, é muito importante trabalhar a introdução delineando os passos ou os movimentos conforme nós conhecemos, tanto contextualizar o resumo como contextualizar a introdução, equilibrar o mesmo objetivo do resumo com o mesmo objetivo da introdução. Digo isso por o que eu já referenciei, que há na introdução sugestões para mais de um objetivo. Quando você propõe-se nesse trabalho, então, que eu me proponho, a que eu me proponho é objetivo. Mesmo que a gente não, na hora de escrever o ser, a gente nem percebe, é muita coisa, mas o olhar do outro vai, eu acho, que ajudar nesse sentido. E aí, na apresentação daquelas pesquisas prévias, além dos três pontos ou três artigos referenciados no estado da arte, é interessante selecionar aos autores que, de fato, vão te dar maior suporte naquela leitura. E uma coisa que faltou aqui, eu penso, é a perspectiva de autores que estão voltados também para o ensino, que têm essa preocupação com o ensino, já que a nossa, a sequência didática é, de fato, a sua experiência no ensino, né? E, sim, outro ponto interessante que eu trago agora é, o meu parecer está meio misturado, mas eu acho que até aqui eu ainda estou na introdução. Então, na metodologia que deve ser informada na introdução, lá tem os pontos que você considera na pesquisa, esqueci como é que você chama lá adiante, mas que eles estão, ah, metas, mas que eles estão lá na introdução em forma de objetivos, verbos estão no infinitivo como forma de objetivo. Então, é preciso rever essa terminologia. Também na introdução, você deixa assim meio confuso, embora você recupere lá no percurso da pesquisa, mas a introdução está cortando a fala da professora. Você deixa se cortou, professora, a sua fala. Deixa a não não só pois antes não 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 espaço Professora Iracy. Acho que a internet dela caiu. É, ela vai entrar novamente. Voltou agora. Graças a Deus. Então, eu estava dizendo que lá na introdução, embora de forma muito leve, é necessário, quando você toca, se não tocar no corpo da introdução, tudo bem. Você resolve lá na metodologia, na sessão propriamente dita. Mas como você fez menção ao corpo da introdução, aí você disse que trabalhou apenas oito amostras, sendo quatro da primeira fase e quatro da segunda. E para aí, né? Então, a gente fica perguntando, e a turma tinha só oito alunos? Ou se esses quatro, essas quatro da primeira e quatro da segunda, foram de quantos alunos? Então, precisa melhorar um pouco essa informação. E também, é interessante informar o instrumento de coleta de dados. Então, você trabalhou aquelas crônicas? Que novo, foi. Então, meu... Estamos. Estamos. Está cortando um pouco, mas dá para ouvir. Está cortando um pouco, mas dá para ouvir. Voltei. E essa... A gente está cortando muito, professora, não entendendo o que a senhora fala. Deixa eu ver, eu já... Estou aqui. Horrível, mas... Não conseguimos entender nada. Eu acho que seria melhor a professora entrar pelo telefone, né? Acho que pelo telefone dela, seria mais viável. Eu acho que eu vou... usar o celular, ver se melhora. Acredito que é melhor ir assim, no celular. Não. Não. Eu acho que é melhor ir assim, no celular. Eu acho que é melhor ir assim, no celular. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Olha, eu vou... Eu não vou me alongar, porque a internet não está favorecendo. Como eu disse, o que eu encaminhei lá na leitura, eu vou pontuar só aqui os aspectos básicos, tá? Para ver se eu consigo concluir. Então, como eu ia dizendo do tamanho do TCC, eu acho que na sessão que você coloca, assim, aí, melhorar inclusive a estrutura, e na sessão que você coloca, só uma sessão para os BCNs, a BNCC, para esses documentos, eu acho que não deve... Do meu ponto de vista, eu acho que deveria... Esses documentos poderiam ficar, como você fez menção a alguns, no corpo do seu trabalho, com citação. Porque se você coloca, se o seu trabalho focasse esses documentos no ensino, se você fosse confrontar, sei lá, esses documentos no ensino, mostrar a importância dele no ensino, aí seria interessante. Mas, como não é o seu foco, não é importante você colocar uma sessão para o PCN, outra para o TNCC. E isso, assim, cansa muito pouco, né? Até porque você repete as citações, coloca as citações no corpo, com os documentos no corpo do seu trabalho. Eu penso que é mais interessante abordar esses documentos, como eu já disse, no decorrer das sessões, fazendo um viés, inclusive, com a sua sequência didática, na perspectiva do ensino. Isso aí daria conta, acho que de uma forma bem mais clara, né? Uma coisa que falta também no seu texto, eu acho que os dois pontos você colocou, mas no decorrer do texto é fazer a transição de uma sessão para a outra, anunciar o que vem na próxima sessão. Isso vai garantindo a linearidade para o leitor. E aí, eu acho que se esse trabalho fosse, se eu fosse reestruturar, eu iria começar por a questão de letramento, nesse sentido, que você coloca no início. Depois eu traria já as concepções de gêneros, do ponto de vista dos autores que você trouxe, que você traz isso no texto, só que está muito diluído no decorrer do texto. É interessante quando, aí eu digo também lá no texto, quando você coloca, vai falar da sessão de gêneros, aí você faz um apanhado muito grande, mas esquece de definir gêneros. Aí precisa trazer para aquele momento a definição de gêneros, que ela vai aparecer bem distante. E aí, quando você fizesse essa, eu não sei, essa sugestão, poderia trabalhar a perspectiva de gênero e ensino, trabalhando, fazendo a interface já com a sua, com a crônica, e trazer as teorias da crônica como você trouxe, e a partir daí já seriam, já traria a metodologia. Porque quando a gente está lendo, a nossa vontade é de encontrar os achados. O que foi que encontrou? Qual foi o tratamento dado a esses achados, a esses resultados? E até que ponto esses resultados têm significação, têm importância para a sua pesquisa? E como o seu objeto de pesquisa é assim, apresenta certa abrangência, se a gente não tiver cuidado de ir afunilando isso, organizando de uma forma que garanta a compreensão do leitor, é possível que haja assim esse... que a gente possa se desligar um pouco, perder de vista um pouco o seu objeto, dada a amplitude do seu objeto. Quanto à questão da análise dos dados, que eu coloco já também lá na metodologia, é importante dizer quem produz os gêneros, que são os seus informantes. Qual o perfil daqueles informantes? Para quem eles produzem? Quem é um leitor imediato? Você diz depois como fez, que expôs, que premiou, tudo bem, lá no final. Mas no início da metodologia, é preciso que você, pelo menos, sinalize para essas questões. E em relação à análise, eu vi que você focou bastante na análise estilística, você disse que vai trabalhar a coerência e a coesão, que parte, que puxa para a questão da compreensão, da leitura cognitiva, mas eu posso até estar enganada, mas eu não vi esse aspecto lá nas suas análises. Você se propõe a trabalhar também as operações textuais exclusivas do Marcuse, mas não ficou muito claro a sua perspectiva, da escrita para a escrita. Então, acho que precisa dar um toquezinho ali para esclarecer mais. Eu quero dizer que na minha tese, na análise dos meus dados, que são textos também, eu usei, que não foi meu modelo, mas eu trouxe lá uma análise, que você tem umas amostras ricas, e aí eu já coloco lá nas análises, já destaco, os pontos que eu estou pesquisando, que estão lá evidentes na análise. Isso tem lá na minha pesquisa, se quiser olhar, eu acho que vale a pena, até porque eu segui pesquisas bem recentes para apoiar isso aí. E, para chegar, eu pulei muita coisa, mas eu vou chegar às considerações finais, dizendo que você fez menção aqui, tudo bem, mas é importante você sinalizar rapidamente, você fez no início, como se as questões norteadoras, juntamente com os objetivos, se foram contempladas, se foram contemplados na sua totalidade ou parcialmente. É importante dizer isso. Também é importante sinalizar um pouco para as teorias, em que essas teorias contribuíram, né, para chegar aos seus resultados, e, além de apresentar a relevância da sua pesquisa, a pretensão sua como pesquisadora, em que essa pesquisa pode contribuir, que a gente chama de o contributo da pesquisa. Que contribuição eu vou dar, minha pesquisa traz, no meio acadêmico. Bom, o que eu tinha a dizer, que eu digo melhor, está no corpo do seu texto, depois eu envio para você, inclusive eu vou enviar esse parecer, mais ou menos ajustados, que eu fiz aqui muito rapidamente, com medo da internet, com medo de não dar conta, mas eu consegui concluir. E é isso, mais uma vez eu agradeço, parabenizo as duas, e conseguimos, se acharem conveniente, os ajustes, fazer, se não, tudo bem. Obrigada. Eu que agradeço, professora Ijaci, como sempre contribuindo, com os nossos TCCs, com certeza nós vamos sentar, ler todas as suas considerações, discutir e arrumar o texto, para melhoria, o que a gente busca aqui é sempre aprimorar o texto, a gente sabe que uma pessoa só, ela fica meio cega para aquilo que está escrevendo, porque está tudo na cabeça, mas quando a gente vai colocar no papel é completamente diferente. E como a senhora mesmo disse, para me saber assim, é um texto longo, são 73 páginas, foi um trabalho difícil de fazer, porque nós estamos distantes, por conta da pandemia, então a gente teve muita dificuldade com relação à confabulação mesmo, a escrita, a reescrita, para poder chegar ao que hoje a Natália está apresentando. Então, assim, não é um trabalho fácil, como você mesma disse, mas com certeza nós iremos acatar as suas considerações, e desde já fica imensamente grato. Agora eu vou passar a palavra ao professor mestre Matos da Silva Rocha para tecer também as suas considerações. Boa tarde, professora Margarete, boa tarde, professora Irá Sinobre da Silva, e a nossa aluna hoje que está aqui nessa sabatina defendendo o seu trabalho de conclusão de curso, a nossa querida Natália, integrante do grupo de estudos ensino e aprendizagem de língua, do G.A.L., professora Margarete, e pai vem por mim, Max Rocha. Primeiro eu quero falar da felicidade de estar aqui à tarde com vocês, desde as 14 horas, com a professora Margarete, que foi me orientando em nível de graduação, na UNEAL, e da professora Sinobre, que foi minha professora durante todo o meu curso e a qual nós já compartilhamos algumas idas a eventos acadêmicos e alguns diálogos e estamos sempre inseridos e defendendo a mesma bandeira, qual seja o curso de letras da UNEAL de Palmeira dos Índios. Então, minhas amigas e meus amigos que estão acompanhando pelo chat online, a primeira coisa que eu queria falar é parabenizar a Natália pela redação do texto. Embora encontre em dissertações também, teses, problemas de linguagem que ele tem, está muito bem escrito. Fazia tempo, e olha que eu participo de bancas no IFAO, na UFAO Campus Arapiraca, na universidade, no Piauí também já participei. e é difícil encontrar TCCs de graduação muito bem escritos como o seu estar. Então, a leitura do seu texto, para mim, eu não tive dificuldade em ler. Foi um trabalho que eu gostei muito. E você mostra que gosta de escrever, né? Falando da extensão do trabalho, você escreveu, como a gente diz aqui no sítio, com gosto de gás. Escreveu mesmo, né? Então, eu valorizo muito, o Regiço disse que do nosso curso, não, da UNEAL, no mínimo 30 páginas. E o seu texto extrapola as 60 páginas, né? Isso mostra que você leu muito. E outra coisa, os autores citados, né? Você traz autores do nosso meio, que são autores importantíssimos. traz Bakhtin, traz Luiz Antônio Marcuschi, traz Chinleli Dols, você traz Koch e Marinello, Engedori Koch, Luiz Carlos Cagliari. O arsenal teórico e metodológico, ele é muito persistente no seu trabalho, no seu TCC. Então, eu vou começar as minhas ponderações, vou abrir aqui o documento. A professora Iracê, de forma, teoricamente, já deu conta de umas coisas que eu iria falar, mas eu também marquei no texto algumas coisas essenciais de linguagem que você vai receber. Logicamente, eu vou mandar para você. Parando no teu resumo, eu percebo que você, no resumo, cumpriu o que um resumo desse tipo exige. O teu resumo, ele tem objetivo. o teu resumo tem base teórica, o teu resumo tem aspecto lógico e o teu resumo tem resultados parciais ou finais. Então, embora tenha alguns probleminhas aqui de linguagem, que é normal, repita-se. Eu vou fazer minha tese de doutorado, quem for ler vai encontrar problemas de linguagem. Na minha disserção, encontraram. Então, no teu TCC não é anormal encontrar esses problemas de linguagem que eu marquei. Mas o teu resumo, ele apresenta, ele contempla os elementos ou o que algumas correntes chamam de passos, de desenvolvimentos, que um resumo dessa natureza exige. Muito bem escrito. E você aqui traz à tona um subprojeto PIB, CAPES, UNEAL, você valoriza, você reconhece desde o teu resumo que o teu trabalho é um lugar maior. Ele parte do subprojeto da UNEAL Campus 3 vinculado ao PIB, a um projeto guarda-chuva da instituição. Então, isso é maravilhoso no teu trabalho e você traz isso constantemente. Partindo para as considerações iniciais, a tua introdução, que é as considerações iniciais, você traz aqui o objetivo, traz os autores, traz a divisão das sessões. Outra coisa interessante e que eu quero lhe alertar é o uso da expressão capítulo. Eu acho que não é mais utilizado para trabalhos acadêmicos, a exemplo de TCCs, dissertações, se utiliza sessões e capítulos escrito a livros. Então, eu marquei aqui, toda vez que você colocou o capítulo, eu marquei no teu trabalho que a BNT aconselha a não utilizarmos mais. Estamos tão acostumados, né? Primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, usa mais e sim primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, como o teu trabalho tem três sessões. Aí eu marquei aqui todas as vezes que você utilizou, mas na introdução você apresenta o teu trabalho e vou para a primeira sessão, já quero falar capítulo, porque está tão viciado na gente, mas a tua primeira sessão, o ensino e aprendizagem de língua portuguesa no contexto escolar. eu gostei muito porque você mete os documentos oficiais com embasamento teórico autores como Bizerra, doutor Benito Bizerra, a Engedora e Koch, depois você já parte para oralidade e escrita e aborda essa questão. É dicotomia, não é? E nós aprendemos, segundo Marcuski e entre outros autores, que não é dicotomia, mas oralidade e escrita representam um contínuo tipológico das práticas comunicativas. Eu gostei muito do teu trabalho, teu trabalho valoriza a oralidade, o teu trabalho reconhece e dá o pé de igualdade entre oralidade e escrita. E isso eu marquei aqui, gostei muito no teu texto, está marcado. Outra coisa, todas as citas são fontes 11 e eu sugiro que você coloque fonte 10. Por quê? Porque a BNT aconselha, se for Times New Roma, letra 12, fonte citação 10. Se for Arial, 12 e 11. Como todo o teu texto está em Times, então você vai ter que colocar a fonte número 10, menorzinha só, em questão de padronizar. Caminhando, você traz BZM17, Micael Bakhtin, traz a questão do letramento, traz um grande nome, que é a Magda Soares, que trabalha tanto com a questão da alfabetização, eu acho que é o principal nome vivo no Brasil sobre alfabetização do letramento, ela faz esse diálogo e você traz um grande expoente dessa literatura para o teu trabalho. e eu gostei muito porque você depois fala dos documentos oficiais, dos PCNs, e tira aquela ilusão que os PCNs são os primeiros a falar sobre gêneros, a falarem sobre o ensino de gêneros, não, eles realmente, e vamos ver naquele texto do Bizerra, que ele fala sobre a síntese brasileira, que os gêneros teve um boom tanto com os PCNs, mas também com o CIGET, que é o Simpósio Internacional de Gêneros Textuais, mas só que antes disso já existiam pesquisas, o que acontece com os PCNs e com os nós temos uma eclosão, explodem, explodem as pesquisas sobre gêneros textuais barra discursivos no Brasil, e aí as várias tendências, interacionismo sócio-discursivo, de bronca, de Shinneoli Doll, perspectiva sistêmico-funcional, a perspectiva de sueios, de gêneros para fins específicos, e outras concepções sociorretóricas, e outras modalidades correntes, e você no seu trabalho deixa claro, estou seguindo o interacionismo sócio-discursivo preconizado pelos autores de Genebra, por Dolls, por Shinneoli, por Noverraes, então isso fica marcado no seu trabalho, que você escolhe uma escola para trabalhar, não mistura com outros, apesar do interacionismo sócio-discursivo, e Bizerra mostra, tem influência baktiniana, na verdade, todas essas teorias, em certo modo, não sei se todas, mas tem uma influência do pensamento do filósofo russo Mikhail Bakhtin, e caminhando no teu trabalho, aqui tem muitas marcações, não vou dizer muitas, mas tem marcações, todas elas de pontuação, de alguma palavra, de alguma simpulação, e chego no tom textuais ensino, e aí eu gostei muito, a ideia de, você menciona aqui, e traz aquilo que Marcus que já cita, os gêneros surgem na Grécia antiga, olha isso, você internauta vivo conosco no YouTube, não se iluda, os gêneros não, não nascem como Mikhail Bakhtin na estética da criação verbal, o estudo de gêneros do discurso não surgem com Bakhtin, surgem na obra retórica de Aristóteles, pelo menos quatro séculos antes de Jesus de Nazaré existir, então, se eu vou estudar gêneros do discurso ou do texto, eu tenho que retomar Aristóteles, e aqui a Natália mostra que na Grécia Antiga, Aristóteles já preconizava os gêneros do discurso, o judiciário, o deliberativo e o epidito, três gêneros e desses se expandem, o que Bakhtin fez foi ampliar a ideia, mas Aristóteles já falava interação verbal, já falava em gênero do discurso, já falava em enunciador, em auditório, aquele que fala, aquele que ouve por meio do discurso, fala e ouve e tem aí o discurso no meio, falado na Grécia Antiga, não podemos nos iludir que foi tudo com Bakhtin a partir da primeira metade do século XX, 1920 e em diante, não foi. Caminhando, você traz a questão e traz a questão do em sala de aula a partir do gênero, traz Cagliari, que é um grande expoente, traz em Gédor e Koch, deixa eu ver aqui, Marcus, Bavashi Reif, naquele livro gênero, e eu gostei muito, traz a sequência que é a sequência didática, na verdade, é o tanto a sua base teórica como de coleta de informações, a sua base de adquirir esses dados, é por meio da sequência didática, da aplicação, e se é PIBID, eu tenho uma pesquisa interventiva, eu tenho uma pesquisa-ação de base etnográfica, que eu vou estudar aquela realidade de uma sala de aula de alguns alunos, e ela está muito bem explicada, a produção inicial da situação, produção inicial, os módulos, a produção final, você explica de uma maneira muito convincente ao leitor, e fala agora sobre o estudo da crônica, e vai dizer que a primeira crônica vai surgir onde caminha, né, então, você vai para a história, mostra a sua leitura, mostra que você, você não pegou algo pronto, você foi ler, você foi investigar, e o jogo de autores no teu texto, vários autores, todos citados na referência, eu fiz questão de olhar um por um se os que estavam no corpo do texto estavam no final, e eles estavam, né, então, parabenizo você também por causa, por causa disso, é, mais de três linhas, eu marquei para recuo, você fala da crônica, trouxe vários autores, na metodologia, concordo com a professora Iracy, quando ela toca na questão de especificar mais os informantes, né, falar um pouco dos alunos, não importa se só são oito crônicas, quatro iniciais e quatro finais, se fosse um estudo de caso, poderia ser só um aluno, não tem problema, essa questão da quantidade, sabe por quê? Porque a tua pesquisa, ela é qualitária, então, os números não interessam para você, eita, tem dez erros, tem quatro desvios, tem cinco, não interessa, o que interessa para você é a qualidade, é se o que você trabalhou, a partir do diálogo do PIBID com a supervisora da escola, coordenadora do PIBID, aquele planejamento, aquele conjunto de atividades foi aplicado lá e teve resultados, houve uma contribuição para a melhoria dos trabalhos, de que maneira? Aí sim, o teu trabalho é qualitativo, crônicas, quatro produções iniciais, quatro produções finais, ela contempla o teu TCC, na minha visão, ela contempla e, por sinal, estão muito bem apresentadas, né, a questão do corpus, a questão da pesquisa qualitativa, pesquisa de campo, trouxe Gil, e eu sugiro você trazer mais um autor da pesquisação, o que é a pesquisação? Porque o teu trabalho, ele visa intervir, se eu viso intervir, o pesquisador é peça fundamental, né, e ele intervém na realidade, então é uma pesquisação, né, a Ludic e a André vão falar muito bem sobre o que é pesquisação, e você pode dar uma olhadinha só nesse detalhe para colocar aqui e naquelas ponderações que o professor Iracir já fez de forma muito boa para o sinal, né, e eu chego aqui, você inverte os modos, isso que eu acho bacana do pesquisador, você adaptou, você inverteu alguns aspectos, alguns de sequência didática, e aplicou a sua realidade na sala de aula, o Dawes, o Joaquim Dawes, em várias lives que ele fez do ano passado para cá, ele diz, o modelo de sequência didática não é algo estanque, não é algo pronto e acabado, pode ser adaptado a diferentes realidades em sala de aula, e você faz isso no seu trabalho, então você adapta um modelo preconizado pelos autores de Genebra, né, da escola, da escola franco suíça, e você as possibilidades de trabalhar e realmente trabalha, trouxe a crônica A Crônica de Veríssimo e mostra aqui na página 41 o que foi que aconteceu no módulo 1, na apresentação da situação, você descreve tudo o que você fez em sala de aula, questão das operações de Marcus, que daquele livrinho da fala para a escrita, pelo menos eu entendi, Natália, eu quero que você abra o microfone agora, eu entendi que aquelas operações que você coloca ali, não é que você vai analisar agora no teu trabalho, são operações que foram realizadas em sala de aula, lá na intervenção, estou certo? É nesse sentido? Pode falar. Sim, Max, foi no processo de reescrita do texto, né, porque muitos textos apresentaram muitas dificuldades, aí como tentar sanar? Aí a gente se pautou no processo de retextualização do caso da escrita para a escrita, só que com um foco na sexta operação que foi a que teve mais incidências, não em todas. Só com uma notinha de rodapé dizendo que todas essas operações foram realizadas durante as intervenções pibidianas e não que essas operações serão analisadas aqui, no momento de análise. Não fique esperando que essas operações estejam aqui no corpo do texto. uma notinha de rodapé eu acho que resolve todo esse problema do teu trabalho. E caminhando aqui eu chego nas análises dos dados. Eu coloco aqui análise das crônicas, tiro o nome dados. Dados é mais para pesquisa quantitativa. Aqui análise dos textos, análise das crônicas, né, não dados. Dados é muito abstrato, pode ser qualquer coisa. Aí você traz a... eu gostei muito da tua análise. Você analisa, você analisa os aspectos da crônica, né, que ela tem, como um tempo, personagem, enredo, por ela estar circunscrita na tipologia, narrativa, por isso você analisa, mas só que você não deixa de interpretar o que o aluno diz. e é aí que o pesquisador tem que aparecer, que o autor do texto tem que aparecer. Você, o leitor, imagina, você vai interpretar de acordo com a teoria que subsidia o teu trabalho, né, você analisa os elementos da narrativa e você não menospreza em momento algum os elementos gramaticais. Outro ponto para você importante, que merece aplausos todo instante. Não tem aquela ideia da gramática não ser importante. Não tem aquela ideia de estudar e esquecer os aspectos gramaticais, não. Você coloca isso no trabalho. Tanto que daqui a pouquinho nos resultados e discussões você mostra os ensinamentos nessas questões gramaticais que os alunos cometeram. Estamos falando do ensino fundamental do nono ano nada mais anormal do que problemas de ortografia, de escrita, de ordem linguística barra gramatical. suas análises eu confesso que marquei quase nada porque estão muito boas. Muito boas. Fazia tempo que eu não via a profundidade e a lucidez teórica de análise desse modo. É muito difícil. Até eu na minha dissertação e agora na minha tese eu vou teorizando, teorizando, teorizando quando eu chego nas análises às vezes eu canso. Liguei agora. e agora meu padrinho Cícero, como é que eu vou aplicar a teoria à prática? E vou fundo, você faz uma interpretação viva, dinâmica, como vai dizer Marcuse, que plástica. Eu gostei muito das suas análises, de todas elas por sinal. Das oito e nos resultados e discutindo para o fim, você traz aqui os problemas de ordem gramatical, a questão da concordância nominal e verbal, do uso dos pronomes, do mais e do mais nos textos dos alunos e as informações finais. E eu marquei umas coisinhas aqui e uma real é demais. Então, em síntese, vou dar o arremate final o que é que eu achei. A primeira pergunta, o teu trabalho é um TCC? É. Ele contempla esse gênero acadêmico? Sim. O teu trabalho está a linguagem precisa de alguns apontamentos? Lógico, isso é normal. Precisa. A ordem de linguagem precisa ser corrigida, adaptada. Só que o teu TCC, ele mostra enquanto avaliador e eu li quase três vezes o teu texto, ele mostra que você se superou. Um trabalho de graduação desse nível não é fácil encontrar. Estamos participando de várias bancas aqui no estado e fora, em universidades federais e estaduais. E a profundeza das tuas análises é algo de a gente dizer, não, tem que bater palma, porque está muito bem escrito. E eu só falo realmente, eu gostei do que li. Então, você com a sua orientadora conseguiram, na primeira parte, fazer toda a teoria que alguns pontos precisam de arrumações, normal, e na segunda parte, mostrar como foi feita a intervenção do PIBID. valorizou o subprojeto de leitura e produção textual e mostrou que é possível, por meio dessas práticas, intervir na realidade. Mas intervir em qual sentido? Intervir com uma melhoria na escrita, na fala, na competência discursiva de alunos de uma escola pública da rede municipal de Palmeira dos Índios. Então, o contributo do teu trabalho, Natal, ele é grandioso. Eu digo a você, esse texto, ele não pode ficar na biblioteca da UNEAL, lá parado. Não. Esse trabalho seu, ele tem que outros colegas seus e de outras instituições. Essas pessoas precisam ter acesso a esse texto seu. Porque, repita-se, você escreveu muito. Na minha opinião, eu não vejo pecado, vou utilizar o discurso religioso, eu não vejo pecado o aluno escrever que ele realmente tem competência. Se a UNEAL pede no mínimo 30 páginas, você escreveu 70, mas escreveu de forma coerente, de forma coesa, de forma aplicação teórica e prática, problema. porque se você resolver, inclusive, publicar esse texto ou em formato de e-book ou em, dá para fazer dois, três artigos ou em um livro, não sei, você tem condições de publicá-lo. Então, professora Margareth, parabenizo a senhora, parabenizo a Natália, por esse momento importante, estamos todos aqui, o nosso público, vou fechar aqui o meu script de fala direitinho, que está no... dizer, Natália, que você está concluindo a graduação, mas não sai do GEAL, não. Pelo amor de Deus, se você sair do nosso grupo, não vai ser fácil buscar uma outra Natália para estar conosco no grupo de estudos de língua, tanto pela sua capacidade linguageira, de escrita, de oralidade, como as suas condições de pessoa humana e de diálogo conosco. Parabenizo a vocês, tudo que eu coloquei no texto é para contribuir, parabenizo a professora Margareth, enquanto orientadora, e mais de 30 pessoas que acompanharam e estão acompanhando esse momento conosco, inclusive orientando as minhas, como a Nicole, como a Luísa, e tantas outras do Grupo GEAL, Darlene, muita gente bacana aqui. Margareth, passo a palavra para a senhora e vamos lá, vamos confabular as outras informações para daqui a pouco a gente voltar. Obrigado. Eu agradeço ao professor Max pelas suas considerações, com certeza nós vamos sentar eu e Natália e olhar carinhosamente tanto para as suas considerações quanto da professora Iracy, que com certeza vão abrilhantar mais esse texto da Natália. Eu gostaria de falar pouca coisa sobre esse momento, sobre a Natália, para não prolongar muito, até porque a gente tem que se retirar para poder falar. Mas eu gostaria de, assim, para quem não conhece o trabalho, a Natália, ela foi bolsista do PIBID, tanto quanto o Max também, quanto aluno de graduação, e o PIBID é um programa do governo federal, iniciou na Unial Campus 3 sob a minha orientação, sob a minha coordenação, com a ajuda da professora Iracy. E depois a professora Iracy ficou coordenando o PIBID e eu ajudando, como professora colaboradora, a professora Iracy. E de lá para cá, a gente nota o quanto os nossos alunos PIBIDianos cresceram com a pesquisa, que, na verdade, a gente pode considerar que o PIBID é pesquisa e é extensão também, porque a gente vai para a escola, além do período de formação dos alunos bolsistas e dos professores que já atuam na escola, a gente tem um período bem grande que a gente passa nas escolas com os alunos, onde a gente vai conhecer toda a estrutura da escola, conhecer os documentos, o PPC, os locais, os espaços da escola, biblioteca, tudo que envolve escrita e leitura. E aí, só depois disso, é que a gente entra na sala de aula para conhecer os alunos, para falar do projeto e para desenvolver o trabalho em salas de aula. Então, os alunos ficam cerca... Já teve ano dos alunos ficarem... Já teve projeto de 2012 para cá, nós tivemos três projetos, não é? Três? E aí, um sobre a minha coordenação e dois com a professora Iracy, e agora a professora Iracy está com o terceiro projeto também sobre a coordenação dela. Então, a gente começou com poucos alunos, parece que cinco alunos ou dez, e depois a gente passou... Iracy me ajuda a memorizar, a rememorar, porque a gente vai passando e vai esquecendo. Acho que também é um momento de tensão. Então, começamos com poucos alunos orientadores, a gente se dividia na orientação, eu e a professora Iracy, e depois a gente chegou a ter 30 alunos, não é, Iracy? 24 bolsistas e seis voluntários, todos eles com bolsa recebendo o financiamento da CAPES para pesquisa. E a gente nota que os alunos que se envolvem com a pesquisa, com a extensão, com o PIBID, eles crescem muito, não é? Como Iracy falou, se a gente pudesse olhar o texto de quando os alunos começaram e olhar os textos agora, os textos de TCC, a gente iria perceber quanto foi o crescimento desses alunos, não é? E os alunos ficam mais soltos, falam com mais propriedade, porque a leitura permite isso, não é? Hoje eu estava até conversando com a minha nora falando sobre esse trabalho, e eu dizendo assim que o trabalho de TCC não é uma coisa fácil, você chega lá, para você chegar à escrita acadêmica é difícil, mas esse momento é resultado de quatro anos de leitura, de escrita, de refacção de texto, de reescrita e retextualização, um processo muito longo pelo qual os alunos passam, e eu tenho assim que enaltecer muito a figura da professora Iracy, porque além das disciplinas que a gente desenvolve, que a gente ministra na sala de aula lá no Campus 3, e agora virtualmente, Iracy desenvolve um projeto com os alunos já há muitos anos, fazendo nivelamento, os alunos chegam com uma escrita ainda voltada muito para ensino básico, aquela escrita assim, pouco acadêmica, e a Iracy vai, nesse projeto, ela vai aperfeiçoando a escrita dos alunos e, consequentemente, melhorando a oralidade também. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho muito difícil, mas que a gente tem obtido muito sucesso graças à nossa dedicação, né, e a dedicação dos alunos, porque eu digo, ai de nós, se não fossem os alunos, se os alunos não errarem, não precisam de professor, mas ai dos alunos, se não fossem os professores também. Então, é um jogo, né, de bate e volta, né, o aluno cresce, a gente vai crescendo, a gente vai tendo novas experiências, né, cada escola que a gente trabalha, a gente dá um pouquinho do agente, mas a gente também aprende muito com os professores, com os alunos. Então, assim, a Natália passou por esse processo, assim como o Max, ela sempre mostrou muita desenvoltura na oralidade, sempre, e outros alunos também, muita desenvoltura na escrita, e ela vem desenvolvendo esse trabalho já há um tempo, né, porque ela saiu do PIBID quando completou o tempo do projeto, né, e aí nesse novo projeto de Iracy ela já não faz mais parte, né, mas aí ela deu continuidade ao trabalho que ela tinha desenvolvido na escola, né, então, assim, eu quero agradecer a Natália a confiança em mim depositada, né, sei que não é fácil porque você tem que também se adequar ao meu tempo, né, porque a gente tanto, Iracy passou por isso, e eu passei, o Marques agora está passando, essa escrita do doutorado não é fácil, né, a gente fica muito ocupado, mas a gente, como não fomos, como nós não fomos afastados das nossas atividades, nós tivemos que continuar dando aula, então, a gente sabe de todas as dificuldades, tanto para o aluno, quanto para a gente desenvolver essas orientações de TCC. E mais agora, com a questão da pandemia, a gente, antes de entrar, a gente fez um combinado que se faltasse energia na casa de alguém por conta desse tempo de chuva, ou se faltasse o sinal da internet, o outro dá continuidade, porque isso tem acontecido sempre, né, nesses eventos virtuais, né, mas, graças a Deus, deu tudo certo, não é? E nós agora, nós, eu, Iracy e Max, iremos nos afastar um pouquinho, cinco minutos para a gente confabular. E aí eu chamo a professora Emanuele, né, a Emanuele Piancó, que também faz parte do grupo geral, para ficar junto com a Natália, se vocês quiserem conversar com ela, mandar recado, alguma coisa, fazer alguma pergunta, enquanto a gente estiver fora, podem ficar à vontade, são cinco minutinhos só para a gente voltar e fazer a leitura da ata, e depois a Natália vai ter a oportunidade de falar também um pouquinho, fazer seus agradecimentos, né, chorar um pouquinho. Então, vamos lá, Max, Emanuele, por favor, venha junto com a Natália. Olá, Natália, boa tarde. Boa tarde, Emanuele. Parabéns, diante do mal. E agora, para a gente a gente coloca o vídeo, não é isso? Pode explicar a respeito do vídeo. Isso, pessoal, é, o professor Max tinha mencionado comigo que pode ser que demore um tempinho até eles descem e fazerem uma ata para ler ao fim da defesa. Então, é nesse momento, a gente vai reproduzir um vídeo, né, para que vocês não fiquem totalmente, é, sem muito o que visualizar, então a gente vai reproduzir um vídeo sobre o gênero crônica, né, em que Luiz Fernando Veríssimo fala um pouco sobre a característica humorística do gênero crônica. Então, pode repassar, Manu, o vídeo assim que Max terminar e as professoras eu passo o recado para você. Combinado. Só um instante, tá? Eu estou só testando aqui, você... Tchau. 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 Então, pessoal, a gente teve alguns problemas aqui quanto ao som do vídeo, a gente testou antes da live, mas infelizmente o som não está saindo, vamos aguardar os professores decidirem a nota, né, e virem fazer as suas considerações finais, e em instantes a gente retorna para as nossas atividades para poder concluir. para poder concluir. Tchau. 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 E aí, Emanuele. Olá. Olá. Nós vamos nos preparar agora para a leitura da ata. Eu gosto sempre de ficar em pé, porque nós estamos virtualmente, mas presencialmente a gente estaria de pé nesse momento para a leitura da ata. Então, eu vou proceder à leitura. Ata de apresentação de trabalho de conclusão de curso. Aos 12 dias do mês de maio de 2021, foi instalada a sessão de defesa do trabalho de conclusão de curso da gerência do curso de letras da Universidade Estadual de Alagoas, Campus 3, às 14 horas, em meio virtual, através do canal YouTube, a que se submeteu a graduanda Natália Luxkiewicz, da Silva, apresentando o trabalho, o gênero crônica, na sala de aula, intervenções a partir de uma sequência didática, como requisito parcial para a obtenção do título de licenciada em letras, com habilitação em língua portuguesa e suas respectivas literaturas, tendo como banca examinadora, já referenciada pelo colegiado do curso, a professora mestre Maria Margarete de Paiva, orientadora, professora doutora Iracy Nobre da Silva, primeira leitora crítica, e professor mestre Max da Silva Rocha, segundo leitor crítico, sob a presidência da orientadora, professora mestre Maria Margarete de Paiva. Analisando o trabalho, a banca atribuiu a nota nove inteiros e oito décimos com a seguinte menção, aprovada. Nós consideramos que esse trabalho deve ser arrumado, conforme as considerações da banca, Natália, e que seja publicado também, para que outras pessoas possam participar desse conhecimento, possam interagir com esse conhecimento. Então, meus parabéns, né? E agora eu passo a palavra a você para fazer as suas considerações e os seus agradecimentos. Boa tarde a todos, professora Iracy, professor Max, professora Margarete, novamente a todos que ainda estão aí aguardando no YouTube a gente finalizar. Eu estou tão nervosa que às vezes dá até uma dorzinha na barriga, aquele frio que a gente fica sempre que tem que apresentar um trabalho, ainda mais um trabalho tão importante como é o de conclusão de curso. Só de pensar, assim, nas falas de vocês, eu já estava com vontade de chorar, imagina esse momento que eu estou falando. Porque é tão difícil a gente chegar nessa etapa final do curso, tantas coisas que a gente encontra pelo caminho, tantas barreiras, tantos desafios, e a gente encontra também muitas coisas positivas, né? Que só foi uma grande honra a professora Iracy e a professora Margarete ter me concedido a oportunidade de participar do PIBID. Com certeza, tem uma Natália antes do PIBID e uma Natália depois do PIBID. Todo o grupo de estudo, todos os eventos, tudo que a gente participa, sempre tem o nosso antes e o nosso depois, porque a gente sempre vem com muitas aprendizagens, seja do que deve ser feito, como também do que não devemos fazer, né? Mas tudo é uma forma de aprender. Então, com o PIBID, a gente enfrenta diversos desafios, a gente tem os nossos momentos de formação, a gente tem muitos alunos que estão realmente preparados, estão realmente com vontade de aprender, mas nós também temos aqueles alunos que nem sempre querem ou se sentem desmotivados por alguns motivos. Então, a nossa escola, só fazendo um contexto geral aí, para não pegar muito tempo, era uma escola de zona periférica. O professor Marques, eu acho que no período que ele participou do PIBID, foi nessa mesma escola. Então, nós temos alunos de baixa renda, né? Como a maioria das escolas públicas, que enfrentavam diversas dificuldades de transporte, e N fatores que não faziam com que eles chegassem motivados ao ambiente escolar para realizar as atividades. E, graças a Deus, a nossa preparação no PIBID e na UNEAL, a gente conseguiu levar o nosso melhor para essa escola. Nesse momento, eu queria agradecer a professora Margarete por ser essa orientadora fantástica, que me apoiou sempre, dizendo, Natália, isso aqui, vamos mudar para outro lado, vamos fazer dessa forma, isso aqui não está legal, vamos melhorar. E eu acho que a escrita é isso mesmo, a gente vê, hoje a gente escreve do jeito, amanhã a gente não escreve mais desse jeito. Esse trabalho, ele vem sendo construído desde 2019. Então, eu já estava na minha cabeça que se eu fosse para escrevê-lo novamente, começar do zero, eu ia mudar muita coisa, porque a nossa cabeça muda, as nossas experiências. Então, toda vida a gente está aprendendo, né? Todos os dias a gente aprende uma coisa nova. Agradecer imensamente as considerações da professora Iracy, porque a gente sabe que nem tudo são flores, tem que se mostrar o que está com problema para que a gente possa aprender e melhorar, para que em outros momentos a gente já saiba daquilo, já possa realizar isso de forma mais eficiente, de forma mais segura. A professora Margarete, que no meio desse doutorado, no meio dessa pandemia, tirou o tempo dela para poder me orientar da forma que conseguiu, porque são muitos orientandos, são muitas coisas para fazer. E é o professor Marques, que foi uma pessoa que entrou aí na minha vida, na minha vida acadêmica, a gente tem um diálogo constante aí de pesquisas, no geral, e que também veio participar desse momento, né? Eu acredito que o professor Marques, ele tem um futuro brilhante também, vem se desenvolvendo aí bastante, e é o nome da UNEAL, também foi aluno das professoras aí, presentes, da Iracy, da Margarete, e hoje se encontra em nível de doutorado. Então, meu muito obrigado a todos, também gostaria de agradecer a quem já não está mais aqui conosco, ao meu pai, desculpe, gente, que não está mais aqui conosco, mas que seria a pessoa que eu dedicaria esse trabalho, que sempre me deu muita força, né? Para que eu conseguisse uma oportunidade, uma universidade, para que eu conseguisse uma oportunidade de bolsa, e ele não teve o privilégio de ver isso em vida, né? Mas que eu sei que de onde ele esteja, ele estava aí nesse momento. A minha mãe, que está ali na sala, me acompanhando pela televisão, e quando vocês criticavam aí, ela, não, não pode criticar a minha filha, mas toda mãe é assim, né? A gente sabe que nem tudo são flores, né? Tem que ter as críticas. Aos meus amigos de curso, o Lucas Santos de Assis, a Mirele, que sempre estiveram comigo, também, desde o início, né? Vendo as minhas conquistas, e também as minhas dificuldades na graduação, porque, como eu disse, não é um percurso fácil, né? A gente tem muitas aprovações. A UPBID, né? Capes Unial, pela bolsa, pelo incentivo, a docência e também a pesquisa. E a todos que estão aqui nos acompanhando, né? Que tiraram esse tempo. Eu não sei nem o que dizer, não sei se eu estou falando o que era, o que eu deveria estar falando nesse momento, mas, com certeza, nós vamos melhorar o trabalho. Eu sei, sim, que precisa de muitas correções, realmente. Porque, como eu mencionei, o trabalho iniciou em 2019. Aí, cada instante, a gente colava um pedacinho nele, vamos colocando agora, vamos escrevendo sobre isso, vamos escrevendo sobre aquilo. Aí, quando a gente faz essa colagem, nem sempre fica do jeito que a gente quer. Quando o Margarete me disse, Natália, se for defesa de hoje a hoje, eu, meu Deus, como assim? Desde aquele dia que eu venho com muita angústia, eu, nossa, daqui uma semana já, eita, meu Deus, que correria. Será que precisa mudar alguma coisa? E quando eu fui lendo para a apresentação, eu disse, eita, aqui eu precisava melhorar. A professora Iracê vai falar, que ela observa, o professor Max vai falar, porque aqui eu precisaria ter feito diferente. Mas a gente só percebe mesmo quando a gente está ali no aperto, né? Você vai apresentar amanhã, e diz, eita, aqui está errado. Aqui poderia ter sido melhor. Mas, enfim, nem tudo que a gente, é do jeito que a gente planeja na nossa cabeça, a gente pensa de um jeito e escreve de outro. É assim que acontece, né? A escrita acadêmica e em diversos ambientes. Então, é só agradecer a todos e dizer que, realmente, a gente vai fazer as adaptações que forem precisas, para que o trabalho esteja disponível, e que também sirva de norte, né? Para que outras pessoas possam utilizá-lo, ou ver como eu fiz, nem que seja realmente para refutar, dizer, não, a Natália está errada. Mas que, pelo menos, consulte a pesquisa e veja o que a gente realizou. Então, obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada pela sua fala e pelos agradecimentos dirigidos a mim e aos demais professores. Então, eu agradeço novamente a professora Iracy. Ainda quer se colocar, professora Iracy, professor Max? Quero sim. Se a minha internet permitir, eu gostaria... Eu estou no YouTube, estou aqui no streaming, tem hora que eu fico perdida, eu olho para a Ui. Mas, pode falar. Eu gostaria de parabenizar a Natália, dizer que o trabalho, a leitura que eu fiz, vai toda... que as observações vão lá, caso vocês queiram, acatá-las, tudo bem, se não, o trabalho é de vocês duas, mas eu quero dizer que eu sempre faço menção a um trecho de Machado de Assis que ele diz que nós somos uma errata constante. A última edição, quem revisa são os vermes. Então, fecho aspas. E aí, cada leitura que a gente faz do nosso texto, você vai enxergando que poderia fazer melhor. A partir desse novo olhar que você já está mais tranquilo, porque no momento da escrita você se depara tanto com aquelas questões que, às vezes, o arranhozinho, arranhadozinho está ali dizendo eu estou aqui e a gente não consegue ver. Então, isso é normal que passe, né? E dizer assim, parabenizar mesmo a Natália, dizer como as coisas são difíceis, eu me lembro do momento, agora, Natália, que não é mundo de lamentações, mas é interessante que a gente se identifica com essas questões. No momento em que meu pai foi para Deus, Natália disse assim, meu pai também foi, professora. Mas fiquei pensando assim, eu já, na idade de ser quase que a avó da Natália, tive o privilégio de ter meu pai até aquele dia. Então, quanto isso faz falta, né? E São Luiz dizia isso mesmo para, na minha banca, quando eu gostaria, quando eu dediquei a minha tese aos meus pais e meu irmão, que tanto torceram por mim, mas que não puderam estar naquele momento fisicamente para me abraçar, para me aplaudir, mas eles estão, com certeza, torcendo no melhor lugar que Deus preparou para eles aqui, para a gente. Então, parabéns à Margarete, parabéns à Natália, e Natália, eu tenho certeza que você vai investir em estudos mais avançados, e que as minhas anotações são para melhorar o trabalho e tal, e vamos à luta e gostaria, sinto assim, orgulhosa de ter sido sua professora. Aí, quando você diz lá nos agradecimentos assim, pela oportunidade da Bolsa, aí eu penso assim, e a outra construção? Quando o Marques questionava a professora, veja esse processo de construção, é um processo de ser, é um processo que a gente começa quase que, quando chega à universidade, parece, é como se não soubesse nada. Aí a Natália fala lá, quando ela trabalha, a necessidade de trabalhar os gêneros prévios, os gêneros antecedentes, para que o aluno possa se apropriar dessas informações mais complexas. E aí, foi isso que aconteceu com você, Natália, e que vem acontecendo com todos nós. E, assim, só quero desejar tudo de melhor para você, dizer, assim, da minha gratidão em fazer parte dessa sua banca, desse seu momento de crescimento, e de testemunhar esse crescimento seu. Parabéns, e vai em frente, não pare, porque as universidades precisam e as escolas de um profissional do seu porte, né? não pode parar aí, porque você tem muito a contribuir. Ok? Passo agora, obrigada, professora Jérarcy, passo agora a palavra para o professor Matos para fazer a sua fala final. Eu vou ser rápido, eu só quero parabenizar a Natália pelo excelente trabalho, dizer que nós amamos a publicação do seu texto, seu texto está recomendado a publicação. Na minha opinião, tem que ser um e-book para que ele rode esse país todo e alcance, quem sabe, até lá fora do país. Você é muito dedicada, muito inteligente, você é uma pessoa que quando a gente vai pedir alguma coisa, você já está trazendo antecipadamente. Então, o nosso grupo já é algo, e acredito que a sua família, assim como a sua família, precisa muito de você. O grupo, acredito eu, é o grupo mais ativo, sem excluir os outros, do curso de letras da União Campus 3, fazendo vários eventos e várias atividades. Você, se você quiser, você vai chegar a mestrado, a doutorado, fique no nosso grupo, busque estudando, daqui a pouco chega o final do ano, você vai concorrer a nível de mestrado. E assim como Emmanuel passou lá no Recife, você pode passar aqui em Alagoas, aqui em Sergipe, ou lá também, ou em qualquer lugar. Eu não imagino fora da academia, fora do nível superior. E digo mais, não só em mestrado, mas muito mais do que mestrado, doutorado, e quem sabe retornar ao Neal como professora da própria instituição. Então, Natália, leu, prazeroso, no momento de pandemia, no momento que você sofre uma dor irreversível, que é a perca de um ente querido ainda mais como um pai. E você hoje está culminando um trabalho de quatro anos ou mais de investigação. O apóstolo Paulo, você combateu o bom combate, você terminou sua carreira, e você guardou a fé na Unial nesse momento. Mas agora existem outros caminhos, existem outras alçadas, e esses caminhos alçadas estão diante de você. Basta você querer, basta você continuar estudando, porque eu reconheço em você e vejo em você um etos, uma imagem de uma pessoa muito competente, muito virtuosa, que não pode acreditar uma simples escolinha ou escondida. Não, você tem que aparecer, você tem que brilhar, você tem que estar entre os melhores, porque você é boa, você é uma excelente pesquisadora, e o seu texto, Modesta Parte, tem de ser publicado. Parabéns a você, parabéns a professora Margarete, as contribuições de Iraci Nobre na sua vida, na minha vida, porque Iraci, Margarete e Pedro são o coração, são as veias do curso de letras, sempre foram e sempre as veias do curso de letras da Unial Campus 3. Parabéns Natália, fique com Deus, continue conosco, pesquisando, estudando, daqui a pouco em dezembro, você vai adentrar em um curso de mestrado e nós acreditamos nisso. Um forte abraço e o senhor está acompanhando, está conosco aqui dando muita audiência. Que Deus abençoe você Natália e a todos nós. Margarete, obrigado pelo convite, por chamar esse matuto do pé rachado que ateima e estudar em um sistema opressivo. Obrigado e obrigado. Então, muito obrigado. Novamente, não canso de agradecer a professora Iraci, a professora Max. Obrigado, Natália, pela confiança em mim depositada. Parabéns à sua mãe que está aí na sala assistindo. Tudo, né? É um momento de sofrimento que para eles é sofrimento, né? e também tenho certeza que seu pai onde está, está vendo seu sucesso e está muito feliz por você, né? Faço minhas palavras da professora Iraci, professor Max, Natália hoje participa do nosso grupo de pesquisa, nosso grupo de estudo geral e também participa como bolsista da professora Iraci no curso de licenciatura indígena, né? Então, continua na orientação também da professora Iraci, saiu do PIBID e foi para o CLIND, né? E tenho certeza, Natália, que pela sua garra, sua determinação, por você ver sempre os obstáculos como escada para você galgar sempre espaços maiores, que você vai sim galgar espaços maiores no mestrado, no doutorado, pela sua força, pela sua determinação. Então, meus parabéns a você, meus parabéns a professora Iraci e professor Max, muito obrigado a todos, obrigado a todos que estão aí pacientemente assistindo essa apresentação de TCC, né? Em forma de monografia e declaro encerrada essa sessão, desejando uma boa tarde a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.